A Turquia rejeitou a anulação na Alemanha dos comícios a favor do referendo que vai realizar em abril sobre uma reforma na Constituição. O país considera que Berlim apoia a campanha pelo não. Não querem que os turcos façam campanha aqui porque estão trabalhando pelo não, não querem a Turquia forte. A Alemanha abriga uma das maiores comunidades turcas no exterior. Ankara promove o sim na reforma constitucional para ampliar os poderes do presidente, que argumenta que busca garantir a estabilidade do país. Mas a oposição denuncia a medida como autoritária.